E aí galera do canal, beleza? Aqui é o Fernando do canal Som Sem Fronteiras, tô vindo trazer mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje eu vou fazer duas caras, uma caixa de médio e uma caixa de grave. Nesse projeto, a caixa de médio vai usar os falantes de 12 polegadas, a caixa do grave vai usar esse hard de 18 polegadas, vai ser monstruosa a caixa. A caixa vai ser aquela caixa canhão, com o imã virado pra fora. Fica muito top, vai dar bastante trabalho também, mas vai valer a pena ver o projeto finalizado. Esse projeto não é meu, esse projeto é um upgrade que o parceiro tá fazendo, tá trocando todas as caixas e tá adicionando essa caixa de médio. Lembrando aí que eu não trabalho com som, né? Eu já disse em outros vídeos aí que eu passo por hobby mesmo, porque eu gosto. Faz mais ou menos uns dois meses aí que nós estamos planejando fazer esse projeto. Aí ele foi comprar na madeira, a gente foi vendo o projeto e ele mandou o projeto pra mim também. E aí eu já fui me programando e hoje chegou o dia aí que a gente tá fazendo e vai ficar da hora, galera. Vamos caprichar mesmo. Essa caixa vai demorar um pouco pra terminar ela, mas eu vou tentar mandar tudo num vídeo só pra vocês, pra vocês verem tudo num vídeo só, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar a fazer essa caixa agora e mãos a obra. Enquanto vocês acompanham a montagem dessa caixa, eu quero mandar um salve pro Dudu da Saveiro, mais um salve pro Marcílio Vieira, outro salve pro Vinícius Silva, mais um salve pro Matheus do canal Sol Lançamentos, outro salve pro Matheus Souza, um salve pra loja VM Som de Divinópolis e um salve especial pra todos os inscritos. Tamo junto sempre, galera! Eu terminei de montar essa caixa de média. Caixa muito top, ficou muito da hora. Dá uma olhada aí nos detalhes aí. Fiz um reforço aqui por dentro da orelha, onde vai ficar as cornetas. Dei um pouco de trabalho, porque é a primeira vez que eu faço uma caixa dessa, mas eu achei muito foda, muito da hora mesmo. Gostei muito. Agora eu vou partir pra caixa de grave. Vocês podem ver as chapas estão todas cortadas já. Olha o tamanho dessas madeiras. Então vamos montar essa caixa agora. E é isso aí, galera. A caixa tá quase pronta. Já tá praticamente toda cortada. Bota cortar somente esse reforço estrutural que vai dentro da caixa. Mas eu vou adiantando o serviço. Tô passando uma massa aí por dentro da caixa. Todos os dutos aí cortados certinho, com curva. E esses pedacinhos de madeira aí que eu vou colocar por dentro aqui da onde vai eu vou colocar aí parafusar o falante pra dar uma reforçada aqui. E aí, ó. Então vamos continuar com o trabalho aqui, né? Porque eu já quero ver essa caixa tocar. Me liga aí como que ficou a reforço dessa caixa. Dá uma olhada. Quero ver vibrar essa caixa. Agora já vou passar pra parte da da pintura. Dá uma olhada como tá pintura das caixas. Já pintei a parte do canhão dessa caixa de grave, né? E já pintei a parte cornetada, galera, da caixa de médio. Agora vou montar os médios e por uma parte de trás da caixa, né? Que o alto-falante é interno e começar a pintura externa. Passar o bate-pedra na caixa. Dá uma olhada o jeito que ficou, galera. Ficou muito top! Já tá tudo no jeito aqui. Já montei a parte do fundo da caixa. Já deixei os fios aqui pra fazer a ligação. Agora eu vou pintar toda essa caixa de preto com bate-pedra, que nem eu havia dito. Passar o esmalte sintético por cima do bate-pedra. E por último vai ter um detalhe aí que vai deixar a caixa mais top ainda. E é isso aí, pessoal. A caixa já tá pintada de preto. Já passei o bate-pedra, já passei o esmalte sintético preto fosso por cima. Agora eu vou fazer aquele detalhe final, né? Pra deixar a caixa mais top ainda. Papelei tudo aqui pra não ter risco de cair tinta na parte branca do canhão da caixa, né? Então vamos começar, galera. Vou dar aquele detalhezinho que vai deixar a caixa mais top ainda. Coisa muito simples, galera. Pega um pouquinho de tinta com a pontinha do pincel, tira o excesso e taca na caixa, galera. Não tem segredo nenhum. Não taca só de um lado, não. Faz uns x, assim, no... Coisa aí fica mais legal ainda. Então tá, pessoal. Vou terminar aqui e já volto com o serviço 100% concluído pra gente ver como que ficou. Terminei de passar, fazer esse detalhe aí da tinta vermelha, galera. Achei que ficou bem legal. Passei na caixa de médios também. Dá uma olhada aí, pessoal, como que ficou. Empolguei, quase pintei a caixa inteira de vermelho. Comenta aí o que vocês acharam das caixas, galera. Comenta aí se eu podia ter melhorado alguma coisa, o que eu podia ter feito a mais pra ficar melhor. Comenta aí. Não tem problema não. Pode comentar aí. Pode mandar suas críticas aí. Vamos que vamos. Já estamos terminando. Agora eu vou esperar secar um pouco essa tinta aqui. Eu vou tirar esses papel aí que eu coloquei quando eu sujar. Dá uma olhadinha, pessoal, como que ficou essa caixa, galera. Eu achei muito top. É a primeira vez que eu faço uma caixa dessa. Essa pintura também é a primeira vez que eu faço. Lembrando que eu não trabalho com som, faço por hobby, faço porque eu gosto. Deixa no comentário aí, galera, o que vocês acharam. O comentário de vocês é muito importante pro canal. Tô escurecendo, escurecendo. Tô escurecendo já, galera. Vamos testar amanhã esse daí. Vem banhar. Vem que pode chamar a polícia já, que eu vou avisar todos os vizinhos que já pode chamar a polícia antes já. Pra ela chegar mais rápido. Vem banhar. Vem banhar. Vem banhar. Vem banhar. Vem banho. Quanto mais longe vai Partiu o médio Compositores Na candeira Pinto daquelas mãos Papel amassado Usado por alguém Eu já visquei esse recado Com o meu coração O que você tá pretendendo? Mas antes de mais nada Leia com atenção Tudo vai depender Da sua interpretação E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma